Fala galera, aqui é o Rei dos Trons de volta com mais um vídeo, dessa vez começando com Sifu Eu tinha esquecido de gravar a introdução lá no templo Então vamos começar aqui com a última fase do Sifu Que por coincidência se chama O Templo Ou algo assim O seu personagem chegando aí Já tem um aviso aqui que é proibido caçar, cara Ué, ó Proibido caçar Ah, o barulho que ela tava fazendo é dela subindo aqui, né Aparentemente aqui não é um lugar muito aberto A todos É o santuário, né, nada a ver Bem-vindo ao santuário Mas que humildade e paz é essa? Você tá oferecendo? Cara, humildade e paz e os caras aí já Já começou assim, mano Que humildade é essa, doidão? Beleza Fala, moça Tá meio calada A gente tinha iniciado essa parte Eu só sabia que ele ia atacar eu Porque da primeira vez eu mesmo que ataquei E achei que tava gravando Aí eu fui ver, não tava Eu, né Buguei Enfim, aparentemente Os cinco guardiões lá Eles mantinham técnicas avançadas aí Que melhoraram Ajudariam a melhorar a humanidade Eles mantinham em segredo por algum motivo A arte passava por eles só E eles não Esses outros malucos aí do mal Eles não aceitavam isso Eles achavam que tinham que ser liberado pra humanidade inteira Então Acabaram rolando as desavenças aí Aparentemente o grupo já tinha planejado Acabar com eles faz tempo Bom, por aqui eu não vim Por aqui eu não vim Eu sei que tem a parada ali Do restaurante Porque eu já vim aqui da outra vez Mas é só isso que eu sei Caralho! 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 É tão difícil, depois de tudo Oh, cara! Toma! Vem! 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 Mas tômei! Gostoso! Você não vai pular que nem os outros não? Caralho que errado! O que que ela tinha atacado em mim? Eu achei que era essas paradas ali, ah essa daqui, acho que ela tinha atacado o copo também Bom, tem aqui pro eficiência em armas e vida, saúde, ganha Quando abater também, boa Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante por aqui, tem faca, boa Por aqui não dá pra ir, tem mais uma faca aqui Posso levar 70 faca comigo? Só pra ver qual é a fita, né? Bom, eu acho que se a gente for por ali a gente pode voltar também, eu acho Então eu vou vir por aqui Aparentemente essas técnicas são aqueles poderes que eles usavam Lá, que todo mundo tinha um poder, né? E entre mais, o que você poderia ajudar na humanidade com ele Então assim, não sei se eles estão certos ou errados Afinal temos muitas coisas não respondidas, né? Antes do Sifu, antes da história começar Temos essa paradinha de dash também, que a gente usa quando corre Muito bom Pra estartar uma luta Já começar ganhando, né? Tchau 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 Fala que eu tô com pouca vida já, hein? Tem um vassourão aí, eu acho que a minha arma já tá pra quebrar Deixa eu só ver se tem mais algum inimigo aqui Quarto 206 Qual que é do quarto 206? Ah, dá pra sair Chave de flor Chave de flor Uma chave velha com o símbolo de uma flor Aí, bonitinho, né? E... Alguma coisinha aí Que não falou Beleza Vamos pegar aqui um Esfregão Vou meter esse fregãozado na cara dos malucos Era aqui? Não, acho que aqui é da onde a gente veio, né? Bora pro outro lado então Cadê o rodinho? Ah... Cadê o rodinho? Eu sabia que eu ia morrer ali, velho Eu sabia que eu ia morrer ali, velho Já sabia já Porra, mas é o desvias? Vamos bom E aí Aí E aí galera Fiquei com medo Aguinha Podia ter jogado isso nela Olha o ambiente bonito, mano Nossa, mas que bonito, meu Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui O cara adora fazer essas estatuazinhas, né, pelo jeito Eu não estou conseguindo mais dar o golpe da rasteira, mano Tá mó difícil de fazer, velho É simples, cara Mas tá mó difícil, esquisito Ó É simples, mas ele não está encaixando no bagulho Aí, ó Muito bem O importante é manter as mortes em 1 Ou 0 Pra poder usar bem pouco, né Lindo demais Quem deixou você aqui, meu amiguinho Vamo lá Vamo lá, pro eficiência com a arma Hum, eu devia ter usado o bagulho de habilidade ali, esqueci Acho mesmo não dá pra usar de novo De novo Caralho Tudo bem, agora eu posso analisar Qual que era? Qual que era? Era esse daqui, ó Por que não está desbloqueado agora? Acabei de usar ele Eu estou impressionado Eu estou impressionado Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Na próxima Quebra a moedinha Chave do jardim Aqui Aqui não foi da onde a gente veio? Ah, é pra lá agora, né? Beleza Guardão ali Guardão ali Nada de armas Nada de armas Fiz Certo Bom Nós temos nós Já Vamos, nós temos ele O que é isso? Vamos, 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 para ficar Deixa eu correr um pouco para baixar um pouco a minha barra Caralho! Eu juro que eu esquivei, mas acho que não foi o suficiente a área O cara é resistente, mano. Jogar o C para cá. Isso aqui tem uma habilidade para ficar jogando os caras desses lugares. A arma, a faca, eu acho que está com mais durabilidade agora Ou não, né? Você deveria ficar em casa! Você deveria ficar em casa! Pegue-se em casa! Droga! Beleza! Não tem nada ali, nem ali, vambora! É, aqui já mudou totalmente o clima, né? Esse cara tá comendo foia, sal, mano! Salve de foia! Ih, rapaz! Esses caras que salvevam de foia aí é um perigo, hein! Boa! Mas você estragou tudo! Isso é o que eu acreditava. Mas então, durante os meus últimos dias, seu pai revelou seu verdadeiro self. Ele nunca nos importou. Ele me levou. Ele nos abandonou. Eita! Diga-me, o que você faria para salvar as pessoas que você amou do Inevitável? Você não viajará todas as linhas? Break todas as regras? Você não viajará a morte em si mesmo? Você não viajará a morte em si mesmo? Tá com medo. Você tem enfrentado a morte, pequena irmã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Safada. Isso que é foda, mano. Mas que caceta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu defendo todos os bagulho que ela não consegue, mano. Na verdade, é, eu não consigo defender todos os bagulho que ela deveria conseguir. Esses ataques aí é forte demais. Ah, seu... I see your body giving up on you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que é um pouco mais vantajoso pra mim ficar mais perto dele. É muito dano acumulado, velho. Caralho, não cai, mano. Caralho, não cai, mano. O cara, levanta. Aleluia, um pedaço. Agora só falta tudo o resto. Quando você choveu do nada. Quando você choveu do nada. Agora dá não. Agora dá não. Nossa. Caraca. Tá, tem que respirar melhor aqui. Tomar mais cuidado. Vamos lá. Tchau 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 Caralho Finalmente, hein, irmão! Vocês viram que eu fiquei até quieto, né? Chegamos bem velho, olha isso! Fazer o quê? Você deveria guardar o talisman, não roubar! É a única forma para salvar eles, Sifu! Você não perdeu a honra sua ordem. Você é desculpa. Agora, deixe. Você não quer ir. Ela que tem o Kung Fu e o Wu De, faz o outro saber que ela pode romper ele. Sua mão vai dançar como fogo. E o outro não quer mais lutar. Tá lá caralho, fechamos o Joginho, meu amigo que jogo difícil, é que claro que eu vou editar e cortar várias e várias vezes aí que eu fracassei, como sempre, mas tá lá, deixa eu ver aqui, o zero de XP, claro. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, esse é um jogo, eu não sei se ele é indie, mas ele é criado por uma empresa meio nova, tem algumas coisas aí que a gente não pegou ainda e tal, dá pra fazer várias jogadas e tentar pegar de novo, assim como eu já fiz várias jogadas desse jogo aqui, pra poder sempre tentar gravar numa idade melhor, eu segui um passo a passo depois que eu terminava o vídeo de um americano, então eu vou tentar lembrar de deixar o vídeo dele, que ele joga um jogo sem morrer, é um cara diferente, né, mas é claro que eu não consegui seguir 100% ali e tal, que é bem difícil, não é pra mim esse tipo de jogo, mas eu queria trazer aqui pro canal, porque eu achei ele muito da hora, né, apesar de eu não ser tão bom, assim, jogando esses estilos de jogo, assim, é, Souls-like, né, vamos ver aqui, o que que liberou, liberou outra parte? Ah, não, aqui zerou, ele meio que resetou, né, é, eu vi conforme eu terminava a fase, né, então, tipo, eu não recebi spoilers, né, eu via só até, tipo, eu terminava uma fase, ia lá dar uma olhada, pra ver o que que ele fez, pra eu poder pegar uma vida menor, e, e blá blá blá, né, só até a parte que eu joguei, então, eu não sei, mas, assim, ele tava fazendo a versão de que todos vivem, né, todos os vilões vivem, eu não sei como é que ele fez esse final aqui agora, não sei como é que é o final, é, bom, porque eu ainda não vi, né, mas acho que tá bem entendido, né, então vou tentar lembrar de deixar aí o vídeo na descrição do cara, e, e, eu acho que é isso, ah, tá, é, aquele finalzinho que aparece um logo, um negócio gigante ali, branco, cheio de espaços, é, quando você não mata as pessoas, elas vão se enchendo, aquelas, aqueles espaços vão se enchendo, a gente viu lá no, nessa parte final aí, lá no começo, na sala do cara, quando a gente entra pra lutar com ele, contra o líder, tem, tem um quadro gigante, né, com esse logo, e as outras paradas em, 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 meio que invisíveis, assim, eu acho que conforme a gente vai deixando os outros vivos, aquilo lá muda, né, e o final, essa marcação em branco com preto lá, com o logo estampado em preto, ela muda também, ela mostra como se todos estivessem vivos, eu vi até o penúltimo, é claro, é, como é que fica com eles vivos, é bem, não muda nada, assim, muda a cutscene e tal, mas não muda nada, é, em, em jogo, né, as mesmas coisas que ele liberado, é deliberado naquilo lá também, então, é normal, mas o final deve, deve vir uma parada diferenciada aí, então, recomendo vocês ir dar uma assistida, eu não vou fazer o final bom, né, já, já deu trabalho de fazer isso daqui, mas, é, só dá uma procurada aí que tem, beleza, um grande abraço a todos, muito obrigado por acompanharem essa série, valeus, falows, fui.